Música 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 Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Não sou brasileiro Não sou estrangeiro Não sou de São Paulo Não sou japonês Não sou carioca Não sou português Não sou do Brasil Não sou do Brasil Não sou do Brasil Eu não sou nem aí Eu não estou nem aqui Eu não estou nem aí Eu não estou nem aqui Não sou do Brasil Não sou do Brasil Eu não sou Eu não sou do Brasil Eu não sou do Brasil Não sou de Brasil, eu não sou do Brasil Nenhum papai me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou Não sou Não sou Não sou Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Os presos fogem do presídio Imagens da televisão Mais uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão enfurecida Queimou os carros da polícia Os preços fogem do controle Mas que loucura esta nação Não é tentar o suicídio De querer andar na contramão Vai, vai Quem quer Manter a ordem Quem quer Guiar a desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Guiar a desordem Não sei se existe uma justiça Nem quando é Nem quando é pelas próprias mãos População enlouquecida Começa então o linchamento Não sei se tudo vai arder Com algo líquido Inclamável O que mais pode acontecer Num país pobre e miserável E ainda pode se encontrar Quem acredite no futuro Quem quer Quem quer Manter a ordem Quem quer Guiar a desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Guiar a desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Guiar a desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Guiar a desordem Oh! I'm a blind É seu dever É seu dever Manter a ordem É seu dever de cidadão Mas o que é Mas o que é Criar a desordem Quem é que diz O que é Ou não São seus mesmos governantes Os mesmos que lucraram antes Os sindicatos fazem greve Os sindicatos fazem greve Porque ninguém é consultado Pois tudo tem que virar óleo Pra pôr na máquina do Estado Vai, vai! Quem quer Manter a ordem Quem quer Criar a desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Criar a desordem Quem quer Manter a ordem Quem quer Quem quer Quem quer Criar a desordem Ha, 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 ha Manter a ordem Quem quer Criar a desordem Oh! 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 Boa noite, João Roque! Hoje, infelizmente, a gente não conta com a participação do nosso querido Branco Melo Que tá se recuperando de um problema de saúde Mas prometemos fazer o possível e o impossível pra suprir a falta que ele faz É isso aí Me ajudem nessa aqui Me ajudem nessa aqui Por isso eu colo meu ouvido no radinho de filha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Sou de feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de feira ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Ah, vamos lá Não tem mais que ver assim é o seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido no radinho de filha Pra te sintonizar Pra te sintonizar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Numa ilha Numa ilha Sou de feira ilha Sou de feira ilha Descansa meus olhos Se se seca minha boca Se seca minha boca Agora que a gente já aqueceu Eu queria pedir um favor pra vocês Joga as mãos pro alto assim pra gente Vem E vem no swing, ó Vamos lá, Mário Comida é água Comida é pasto Você tem zine de que? Você tem fome de que? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer Comida é água Comida é pasto Você tem zine de que? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, mas se querem ver e não pela metade A gente não quer só dinheiro, mas se querem ver e não pela metade Bebida é água, comida é pasto Você tem seres de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e antes A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só comida, a gente quer saber, mas se querem ver e não pela metade A gente não quer só comer, mas se querem ver e não pela metade A gente não quer só comer, mas se querem ver e não pela metade Necessidade, desejo, necessidade, vontade Necessidade A gente não quer só comer, mas se querem ver e não pela metade Não quer só comer, mas se querem ver e não pela metade muito especial da nova geração, Cis Mendes, cantora do Plutão Já Foi Planeta, que gravou a nossa ópera rock Doze Flores Amarelas com a gente. Vamos fazer uma música dessa ópera, que se chama A Canção da Vingança, dedicada a todas as mulheres, aquelas mulheres que não se resignam, que reagem e que até eventualmente se fingam. Cis! Aêêêê! É o rock! Eu vou te pegar, eu vou atrás de ti até o inferno Vou te pinturar, eu vou te ver no fogo eterno Vou furar teu olho, arranhar tua cara, vou quebrar tua perna, eu vou saber te machucar E quem sabe no final de tudo, com você todo fodido, eu posso sempre te perdoar Eu vou te contar, eu sempre fui sozinha desde muito nova Vou te explicar, eu vou cavar o fundo até achar a cova Vou estragar Vou estragar o sonho, vai ficar medonho, invadir tua casa, eu vou saber te assustar E até posso me ver ao teu lado, com você de olho furado, sem poder me enxergar Eu vou te pegar, eu vou atrás de ti até o inferno Vou te pinturar, eu vou te ver no fogo eterno Vou curando o olho, arranhando a cara, eu vou quebrar tua perna, eu vou saber te machucar E quem sabe no final de tudo, com você todo fodido, eu posso sempre te perdoar Eu vou te contar, eu sempre fui sozinha desde muito nova Vou te explicar, eu vou cavar o fundo até achar a cova Vou estragar o sonho, vai ficar medonho, invadir tua casa, eu vou saber te assustar E até posso me ver ao teu lado, com você de olho furado, sem poder me enxergar Vou te falar, eu 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 vou Mais mulheres de Rondônia como eu, do Norte, do Nordeste, mulheres sapatão, mulheres pretas, mulheres indígenas cantando pra 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil pessoas e ocupando esse espaço. Obrigada de Deus! Obrigada de Deus! Cabeça de dinossauro, cabeça de dinossauro Cabeça, cabeça, cabeça de dinossauro Cabeça de amor Cabeça de amor Espiritu de porco, espiritu de porco, espiritu de porco Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na bateria, Mário Fabre. Mário Fabre. Mário Fabre. Ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos. Com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Queria ver se a gente consegue fazer uma única coisa hoje à noite. Todo mundo junto, mas que não fique uma alma de fora. Aqui na frente, ali atrás, lá atrás, tá me ouvindo? Joga as mãos pro alto assim, vai, João Roque. Segura bem forte, sem acelerar. Vem comigo, ó. Vai que fica bonito! Vem com o lado, vai com a Muzú. Vem com o lado, vai com a Muzú. Vem com o lado, vai com a Muzú. Vamos cantar! O acaso vai O acaso vai Mais uma vez O acaso vai me proteger Enquanto eu andar de saída O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Trabalhado menos E ter visto só se pôr E ter visto só se pôr Do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser Só mais um Amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Dá pra imaginar Dá pra imaginar Pra que eu Jamais Às vezes fico assim Pensando Essa distância é tão Ruim Por que você não Vem Pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu já tentei Chamar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Ainda mais É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais João Roque Quero ouvir vocês É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus É cedo ou tarde demais Pode ser a vez É cedo ou tarde Tarde demais Obrigado! Que noite! Cês veem, né? O Tony é um cara que começou a cantar recentemente. Quando ele fez 60 anos, ele começou a cantar. É possível se reinventar. Depois de 40 anos... É possível se reinventar. Guardem isso. Guardem isso. A gente vai fazer aqui uma música que a gente costuma dedicar a todos os profissionais da área de saúde, pelo tanto que fizeram por todos nós aqui, sem exceção. Nesses dias difíceis, nesses dois anos muito difíceis, né? Que ainda não acabaram. Então, pra eles, essa aqui. E com certeza vai ficar muito mais bonito vocês acenderem as luzes dos seus celulares e me ajudarem a cantar. Enquanto houver sol 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 Bonito São Quando houver sol Quando houver sol Quando houver sol Mesmo sem amor Sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar o mesmo dor Ainda de haver desejo Cada um de nós aonde Deus colocou Quando o sol, em todo o sol Ainda de haverá enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Ainda haverá Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Ainda de haverá Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Demais Estão demais Só quero saber Do que pode dar Certo Certo E como a gente está precisando disso, hein? Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol A jogada mudou E certamente Aquele trem Já passou Já passou Se passou Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Enquanto é sol Afinal A madrugada mudou E certamente Aquele trem Já passou Se passou Passo Daqui Pra melhor Foi Vai, vai, vai Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Vai Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Peguei aquelas mãos assim mesmo Eu quero ouvir e todo mundo vem comigo diz Só quero saber o que pode fazer Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode fazer Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Viva um tempo, um tempo, um tempo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo É uma versão de uma música, um clássico do R&B que eu fiz, na verdade, com meu amigo, e ouso dizer, meu irmão, apesar de tudo. Nando Reis, que vai tocar daqui a pouco, com a Pitty. E talvez ele toque também essa música, acredito que sim, ou não, mas tanto faz. E o curioso é que a gente fez essa música, essa versão, no apartamento dos meus pais, quando a gente era muito moleque. Então só esse momento, pra mim, vale tudo. É uma declaração de amor eterna. E a música diz assim, Marvin, agora é só você, Então eu vou me ajudar, Chorava em mim fazer, Sofrer, Marvin, a vida é pra valer, Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De novo Meu pai não tinha educação, Ainda me lembro, Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim, não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas desde, Pelo no chão, com as mãos, Levantando, E implorando, Pelo no chão, com as mãos, Chorava em mim fazer, Sofrer, Com a mão no meu ombro, E seu reto de morto, E disse, Marvin, agora é só você, E não vai adiantar, Chorava em mim fazer, Sofrer, Muito bem, muito bom, Hey, Oh! Três dias depois de morrer, Meu papo eu queria saber, Mas não botava nem o pé na escola, Mamãe lembrava disso a toda hora, Todos os dias antes do sol sair eu, Trabalhava sem registrar, As vezes acho que não vai dar fé, Eu queria fugir, Mas onde quem estiver, Eu sei muito bem o que ele disse, Meu papo eu me lembro, Ele disse, Marvin, A vida é pra valer, E seu destino eu sei, Eu sei, De cor, E então um dia uma forte chuva veio, E acabou com o trabalho de um ano inteiro, E aos treze anos de idade, Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas, Eu queria jogar, Perdi a aposta, Trabalhava feito burro nos campos, Só via carne se roubar se o fango, Meu pai cuidava de toda a família, Sei que você pesquinha a mesma filha, Toda noite minha mãe orava, Deus era o nome da fome, Eu porrava dez anos passaram, Você não viu o simão, E os trancos levaram, Minha mãe pelas mãos, Chorei com meu pai, Disse boa sorte, Com a mão no meu ombro, E seu leito de morte, Disse Marvin, Agora é só você, E não vai adiantar, Chorar vai me fazer, Sofrer, Marvin, A vida é pra valer, Eu fiz o meu melhor, E o seu destino eu sei, Eu sei de cor, Marvin, Agora é só você, E não vai adiantar, Chorar vai me fazer, Sofrer, A vida é pra valer, Eu fiz o meu melhor, E o seu destino eu sei, De cor, Demais, demais, Flores pra vocês, 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 Mori até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos, meus poços cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai encorar essas lágrimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai envejar esses potes Flores, flores Não morrem Mori até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos, meus poços cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai encorar essas lágrimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai envejar esses potes As flores, que plástico não morrem As flores, que plástico não morrem As flores, que plástico não morrem E, de, agarras, mal, João Roque Mingo! Hey, hey! A CIDADE NO BRASIL Morre, não morre não Isso faz ainda mais sentido depois de 40 anos de carreira Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Eu me perdi, vai! Na selva de merda, eu me perdi, eu me perdi Todos nós Sane! Desde os primórdios até hoje em dia O homem da paz, o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía O homem que mata, capitais do selvagem Oh, homem que mata, capitais do selvagem Oh, eu aprendi, a vida é um jogo Cada um de si me descontra todo Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é crua antes O homem que mata, capitais do selvagem Oh, homem que mata, capitais do selvagem Oh, eu ame e perdi Nasceu um bar de pedra Eu me perdi, eu me perdi Eu sou um homem, um homem Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Eu sou um homem, um homem Você vai me perdi, eu me perdi, eu me perdi Ei Slay Desde os primórdios até hoje em dia Eu não trabalhava, eu não sabia Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Eu aprendi, cada um por si Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Diz homens que maram nas, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Eu vou me impedir Eu vou me impedir Sleeve o driver Sleeve o driver Pra fechar a noite aqui que acabou o nosso horário A gente vai chamar de novo essa querida aqui Que representa todas as mulheres roqueiras do mundo Cis Mendes Pra cantar uma música especialmente dedicada a todos vocês Bichos escrotos Saio dos escrotos Bichos Saio dos lixos Baratas Despeçam os patas Rotas Entre meus sapatos Do cidadão civilizado Pugas Pugas Que abdome as lungas Bichos escrotos Bichos escrotos Bichos Saio dos escrotos Despeçam os patas Despeçam os patas Despeçam os patas Seu jovem Caio Góis Caio Góis Despeçam os patas Bichos escrotos Bichos escrotos Saio dos escrotos Venham enfeitar Meu lar Meu lar Meu jantar Meu nobre Paladão Música Bichos escrotos Tchau, tchau, tchau Obrigado. Boa noite. Marajão Rock!